A Angel é a única animal de Honey Alpha do Roblox, escondendo muitos mistérios e sendo a primeira personagem animal, como eu já falei, né? Hum, então bora começar. Antes de começar o vídeo, se vocês gostam desses vídeos como quem é Honey, quem é Detona, quem é Alice, eu acho que você vai gostar do canal Terrorizando. Eles fazem vários vídeos tipo esse, foi nele que eu me inspirei, eles fazem vídeos de Pop Playtime, FNAF, Amanda The Adventure, Minecraft, muitos outros temas. Então, o link do canal vai estar aqui na descrição caso você queira assistir. A Angel tem um pelo cinza, orelhas de gato, um vestido de arco-íris e segura uma foice na mão, que é o que ela usa pra atacar. Ela tem um focinho com os bigodinhos e ela também tem um olho azul e o outro olho branco. E ela se rasteja no chão pra pegar o jogador. Ô gente, eu achava que não tinha mais a Angel no jogo, mas graças ao cabeça de porco, que é o Bacon, né? Antigamente chamavam ele assim. Mas graças a ele, eu descobri que ainda tem ela. Graças a ele. E eu descobri um bug pra confirmar que é ela. Olha aí no vídeo. Pra fazer o bug, você tem que clicar um monte de vezes na skin que você quer ver, na skin secreta que você quer ver. E depois entrar bem rápido na aba de avatar que vai aparecer ela. Ou ele, depende. Vai ter a Angel aí, que é o do vídeo. Ela ainda tem no jogo e tem a outra skin, que é o Kitchen, que é a skin do criador do jogo. Uma curiosidade é que a Angel é a gata da Melzinha Mel na vida real. A Melzinha Mel já fez um vídeo mostrando a gatinha dela. Que era um especial que ela tinha ganhado os presentes do Roblox, pelo que eu lembro. Que ela mostrou a Angel. Que foi a Angel aqui do Honey, foi inspirada na Angel real da Melzinha Mel, né? A Angel, ela já teve dois visuais e eu vou falar do outro visual que ela já teve agora também, né? Gente, eu não lembro direito se essa Angel antiga era mesmo a Angel gata de agora. Mas eu vou falar dela mesmo assim, pra eu não ter que ficar fazendo tanto vídeo. A Angel tinha aqueles negocinhos que os anjos têm na cabeça, só que é um pouquinho grande demais, né? Ela tinha asinhas e um vestido rosa. Ela tinha uma pele inteiramente branca com duas bochechinhas arrosadas. A Angel foi a segunda bot do capítulo 3 do Honey. Por que a segunda vocês estão perguntando? Por que o capítulo 1 já teve uma primeira versão? Que é diferente da versão atual. E esse vídeo que tá passando aí na tela é o vídeo do capítulo 3 da primeira vez. No primeiro modelo dela, né? Quer dizer, esse é o primeiro modelo do capítulo 3. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário. E também ativa o sininho pra saber quando lançar vídeo novo aqui. Como eu falei no começo, se inscreve no canal do Terrorizando, se você gosta desses temas de vídeo. E é isso. Tchau! 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 Tchau!